O saque pode ser solicitado no aplicativo FGTS, que permite a transferência para uma conta corrente ou a autorização para a retirada em espécie, sacar o valor em dinheiro. Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar em mensagem, preste atenção, clicar em mensagem, você possui saque disponível. Em seguida, deve escolher a mensagem, solicitar o saque do PIS-PASEP e por fim você vai escolher a forma de retirada. Como que eu vou receber? Eu vou receber por meio de crédito em conta ou eu vou comparecer presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal para pegar o meu dinheiro? Todo mundo está entendendo o que eu estou explicando? Já comenta aí para eu saber se vocês entenderam. Obrigado. 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 Obrigado.